Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, galeria, telespectadoras da TV Assembleia, internautas, imprensa, funcionários desta casa, maranhenses. Senhor presidente, subir esta tribuna apenas para registrar a audiência pública que ocorreu ontem em Passo do Lumiar, com os professores concursados daquele município, professores que estão, neste momento, em greve, há 29, hoje, 30 dias em greve no município. Nós, da Comissão de Educação, presidida pelo deputado Elio Soares, que muito gentilmente aceitou o meu requerimento de fazer essa audiência, presidiu muito bem a nossa audiência pública, estava presente também o deputado Wellington do curso, a imprensa, pais e alunos, mães e alunos, professores, alguns representantes da classe política, a vereadora Aroso estava também presente, o coronel Monteiro, representando o governo federal, estava presente, inclusive o coronel Monteiro disse que ia levar essa situação também ao vice-presidente da República, ao Mourão. E, enfim, foi uma reunião que foi muito boa, muito produtiva, tivemos alguns problemas, problemas seríssimos, inclusive que diz respeito a essa Assembleia. Nós marcamos e agendamos o teatro da IESF, da faculdade do Instituto, lá de Paço do Lumiar, e quando a Assembleia Legislativa chegou, representando oficialmente a Assembleia Legislativa, a Comissão de Educação, a instituição disse que não poderia ceder o teatro, porque o teatro estava em manutenção, sendo que, há uma hora antes, o teatro estava livre para a audiência pública. Então, tudo nos faz levar, e nós temos denúncias anônimas que nos faz levar, que o prefeito de Paço do Lumiar, Dutra, em contato com a presidente da instituição, pediu, achantageou, para que o teatro não fosse aberto para esta comissão. O que é um verdadeiro absurdo e um desrespeito à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Agora, a pergunta que me faço, e que eu fiz lá no momento, é que o medo do presidente da instituição de não ceder o espaço para a Assembleia Legislativa é razoável. Mas também eu acho que ele não pensa em uma consequente repercussão de não ceder o teatro para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu, se eu fosse comprar briga, eu compraria briga com o prefeito de Paço do Lumiar, e não com a Assembleia Legislativa do Maranhão, porque isso foi o fato. Então, estamos agora enviando um ofício para a Polícia Civil e a Polícia Federal para saber se houve ou não chantagem da parte do prefeito de Paço do Lumiar em relação ao teatro. Queremos pedir também para que o gabinete da Assembleia Legislativa vá até a instituição e cheque se realmente o teatro estava com problemas ou não estava. Então, isso, nós vamos fazer uma representação junto à Polícia Civil do Estado do Maranhão, em nome, acredito que terei o apoio da mesa, porque isso não pode acontecer novamente, para que a gente possa fazer uma representação na Polícia Civil, que seja feita uma investigação naquele ginásio, naquele teatro, naquela instituição, naquela faculdade, para saber se o teatro estava realmente com problemas técnicos, porque primeiro foi o ar-condicionado, depois foi a porta, depois foi a falta de limpeza. Então, queremos saber se realmente houve o desrespeito com esta casa. Finalmente, quando já estávamos prestes a ir para o Clube do Maior Bão, o Clube dos Servidores da Casa, dos servidores aqui da Assembleia Legislativa, eles conseguiram, deputado Inácio, uma sala, na mesma instituição, uma sala mínima, pequena, sem microfone, sem som, para caber ali 500 professores, deputado Annaldo Melo. 500 professores, pais e alunos, tinha até criança ali dentro. Tivemos que, urgentemente, com o apoio e a competência da comissão aqui, da Assembleia Legislativa, conseguir um microfone e conseguir um alto-falante para que a gente possa fazer a nossa reunião. Então, isso é um verdadeiro absurdo, não com o deputado Adriano, não com o deputado Hélio ou com o deputado Wellington, mas com a comissão de educação desta casa, com a Assembleia Legislativa do Maranhão. Nós já estamos desmoralizados aqui há muito tempo. Agora, um prefeito de Passo do Lumiar chantagear uma instituição privada para não ceder um espaço, isso é um absurdo, que não vai se repetir, até porque nós vamos voltar no Maiobão e nós vamos fazer audiência pública no clube da Assembleia Legislativa. E se o clube da Assembleia Legislativa também não for autorizado, nós vamos fazer na rua. E é isso que nós vamos fazer, porque isso foi um desrespeito em relação à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Um verdadeiro desrespeito daquele que falava aos quatro cantos, xingava, fazia uma oposição, já fez greve de fome e hoje persegue, professor, e hoje persegue até mesmo a Assembleia Legislativa. Qual é a força de um sujeito desse? Será que está por trás do Dutra o PC do B de Flávio Dino? Será que o Flávio Dino está de acordo com essa situação? Então veremos se o Flávio Dino está de acordo com essa situação, com esse desrespeito com a Assembleia Legislativa, ao enviar aqui um ofício ao Governo do Estado. E vou fazer questão, seu presidente, vou fazer questão de colher a assinatura de cada um dos deputados, porque isso é um desrespeito em relação a esta casa, um verdadeiro desrespeito. Então, para finalizar, seu presidente, que eu já gastei muito tempo falando dessa situação, eu estava aqui criticando o Passo do Lumiar, os professores, a greve de professor, e no dia seguinte, nós tivemos aqui a presença do Dutra. O Dutra veio a esta casa, não sei se Vossas Excelências se recordam disso. E o Dutra, vulgo Fute, teve nesta casa, trazendo uma carta. E eu subi a esta tribuna e fiz um convite público para o Fute, público, inclusive está gravado, vou pegar a gravação aqui da TV Assembleia, e convidei o Fute para a audiência pública de Passo do Lumiar. E ele me respondeu, aqui ao vivo, tudo gravado na Assembleia Legislativa, na TV, que ia participar da audiência pública. E não apenas não participou, como boicotou a audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, um verdadeiro absurdo. Então, nós estamos em total repúdio em relação a isso. Em relação, para finalizar, seu presidente, em relação, que eu acho que isso é uma questão que não trata, não é só, não desrespeito só a mim, como deputado, mas desrespeito a toda a casa. Mas só para finalizar, seu presidente, foram feitos vários encaminhamentos, inclusive o encaminhamento mais importante, que é que a Comissão de Educação vá fazer uma visita, vá encaminhar pessoalmente com os membros da Comissão de Educação, vamos juntos até o Ministério Público para entregar todo o resumo da audiência pública à promotora de justiça, para que a gente possa dar caminhamento a essa questão. Também propomos em fazer aqui uma reunião, intermediar uma reunião aqui entre representantes da Prefeitura de Paço do Lumiar e os professores, para que a gente possa resolver o assunto, porque nós aqui não estamos do lado da greve ou do lado da Prefeitura, nós estamos do lado do povo de Paço do Lumiar, nós estamos do lado dos pais e alunos e principalmente dos alunos que estão sofrendo com 30 dias de greve. Então nós vamos intermediar essa situação para que essa greve se acabe, mas que os professores consigam manter os seus benefícios, consigam manter os seus direitos. Então é isso que nós vamos fazer, senhor presidente, e quero agradecer mais uma vez ao deputado Hélio e ao deputado Welton do Curso que participaram desta audiência com esse voto de repúdio. Muito obrigado, senhor presidente.